Nesse momento o prefeito e o vereador Abel do Distrito dos Barnabés acompanhando aqui a manifestação do povo do Distrito Prefeito e o vereador Abel, o que vocês estão achando dessa situação aí? O que você está achando, vereador? Então, como várias vezes já cobramos na tribuna eu já fiz várias cobranças na tribuna o prefeito também muito empenhado lá embaixo reclamando lá para os superintendentes da Sabesp que o pessoal está aqui, mas são funcionários Infelizmente, a demanda do Barnabés cresceu a população cresceu e a Sabesp estampou a demanda da população cresceu e a Sabesp parou com o serviço dela no Distrito como eu falei na tribuna várias vezes a população do Distrito dos Barnabés e outros bairros também que sofrem mas hoje especificamente falando do Distrito não pede esmola para a Sabesp nós não pedimos esmola para a Sabesp todos aqui pagam para o uso da água simplesmente esse povo hoje ele exclama pelo respeito pela lealdade da Sabesp emprestar um ótimo serviço que é um bem maior que nós temos que é a água infelizmente é uma questão de desrespeito descaso de... o prefeito ele já colocou acho que 500 mil mais de multa né prefeito em cima da Sabesp o deputado Samuel Moreira né para interceder também por esse povo sofrido que sofre que clama hoje pelo amor de Deus só querem uma água limpa uma prestação de serviço digna porém essa população mais uma vez eu vou falar não pede esmola para a Sabesp eles pagam pelo seu imposto vai fazer uma ligação de água é cobrado tudo é cobrado e mais um detalhe se não pagar eles vão lá e cortam a água então por que não dá uma qualidade de serviço digna para essa população tão sofrida do Distrito do Barnabés e Palmeiras também vereador vocês já fizeram vereador vocês já fizeram moção de refúgio já fizeram o que puderam nessa nessa câmara vocês acham que a Sabesp é a desgraça de Juquetil é um desrespeito total a câmara de vereadores o prefeito em cima né para os superintendentes mas infelizmente tem um chefe lá que eu não lembro o nome dele que ele deu uma resposta lá para nós na câmara que não vem na injubitiva porque você vai lá porque você a reportagem dá voz à população de um modo geral do município de injubitiva tá certo eles não vêm porque eles têm medo porque nós cansamos de chamar eles na câmara mas eles não vêm tá aqui os funcionários que estão trabalhando dignamente mas infelizmente a demanda cresceu e a Sabesp parou com o município de juquitiva parabéns a esse povo que tá aqui ó porque nós autoridades municipal se não tem essa população lá atrás um Nelson um Godó um Jário um São Antônio não conseguem fazer nada a força tá aqui atrás de nós aqui essa é a força e eu tenho certeza que agora vai resolver falou meu velho eu só deixei muito horas e até me atendeu fiz gravação mandei pra você você me ligou dizendo que é a Tomás Provisão então com certeza esse aqui eu aprovo que ele me atendeu disse que o prefeito não atende mas ele me atendeu bem cedo e não é nem cedo dia da manhã ele me atendeu teve a gravação em casa que você até hoje e vou guardar pra sempre que aqui não significa negócio de partido não aqui é comunidade e de quem que tá do lado certo e ele me atendeu esse aqui tá ajudando nós demais pela população então tá tudo certo prefeito o que o senhor tem a dizer a respeito dessa manifestação olha eu vou falar como morador prefeito é preciso melhorar a qualidade do serviço da Sabesp eu tenho falado Bruno tem falado Evandro vocês todos tem o maior respeito por vocês vocês sabem disso que tem o mesmo isso nós todos são os que trabalham só que o que acontece a Sabesp ela falha na contratação das entreteiras vai abrir um buraco não fecha quantos são eles naquela Sabesp que fazem você não se vê lá na rua do Cabiranga mandei embora o caminhão dei o pontapelo do caminhão mandei embora e eu fechei o buraco e você me parece como é que fecha um buraco falando isso na qualidade de serviço de ligação e de tapa-buraco as terceirizadas agora a qualidade da água precisa resolver essa questão extensão de rede foi feita na granja extensão de rede lá de cima vai ter que fazer outra extensão vai colocar uma bomba nova na terra nova vai tirar da Bela Vista e colocar lá para poder fazer o bombeamento para atender toda aquela região lá do Carlinho aquela região do loteamento mas é preciso melhorar a qualidade é possível você abrir a torneira sair água dessa maneira não importa é um serviço pago é um serviço pago eu falo aqui não vou prefeito mas tem transmissão tá lá porque eu falo como morador do Bar da Vista eu moro lá no Bar da Vista então eu sei que precisa melhorar isso agora o que está acontecendo não sei porque é dos dois anos para cá que está acontecendo isso então essa água é minha vida então aí essa vez eles não vão poder resolver isso não vão poder isso mas aquela vez vocês vão passar os superiores de vocês eu resolvo isso porque o que acontece é o seguinte às vezes alguma pessoa maldosa não fez nada tá ali é a segunda multa de 240 mil reais ficamos em 500 mil reais dessa vez por causa disso aqui da qualidade então eu faço a minha parte e junto assim seremos muito mais fortes o prefeito apoia a população do Barnabé? claro tinha tchau 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 tchau